A Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados, que investiga pirâmides financeiras, interrogou Acácio dos Santos, conhecido como o faraó dos bitcoins. O investigado está preso na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, por supostos crimes contra o sistema financeiro. Ele é acusado de terceiros a serviços com recursos capturados dos clientes, como explicou o presidente da CPI, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro. Operações fraudulentas sofisticadas na gestão de diversas empresas de serviços financeiros que prometem gerar patrimônio por meio de gestão de criptomoedas. Acácio é o controlador da GAS Consultoria, principal empresa envolvida na fraude, por sede em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Cerca de 60 mil clientes teriam sido lesados, segundo o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro. Se o senhor puder, de alguma maneira, através dos seus advogados ou através do senhor mesmo, de modo próprio, nos instruir ou nos orientar aonde estão os ativos que possam indenizar essas pessoas, nós lhe agradecemos. O relator da CPI, deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, considerou o depoimento contraditório. Não é contraditório? Se o senhor tem o dinheiro, um dinheiro desimpedido, livre, e o senhor fala que o senhor quer pagar as pessoas que tem para receber do senhor, por que o senhor não paga, então? Porque a minha estratégia operacional foi violada pela operação da Polícia Federal. O depoente não revelou o valor dos recursos bloqueados, nem os principais clientes da empresa. Muitos são suspeitos de lavagem de dinheiro. Ele também negou o envolvimento com as mortes de supostos concorrentes e com o crime organizado, ao ser questionado pelo deputado Alfredo Gaspar, da União de Alagoas. Integrantes do PCC entraram em guerra depois do sumiço de 200 milhões em criptomoedas da facção criminosa. corretores e integrantes da facção foram assassinados. Isso aconteceu em São Paulo, no ano de 2021. Qual a sua participação nesses homicídios? Certo. O senhor conhecia algum dos corretores assassinados? Nenhum, senhor. Senhor deputado, nenhum. Nenhum, não é? Nenhum, senhor. Nenhum envolvimento com o criminoso, senhor deputado. O esquema, operado pela GAS, movimentou cerca de 38 bilhões de reais por meio de pessoas físicas e jurídicas no Brasil e no exterior, com a promessa de remuneração de 10% ao mês em criptomoedas. O deputado Zé Arou, do Catedral do PSD de Roraima, considerou a promessa de rendimentos surreal. Ele disse que o depoente mentiu. Mente ao dizer que a empresa dele não é uma pirâmide financeira, é uma pirâmide financeira sim. Mentiu para os clientes, coitados dos clientes deles, ao prometer, mesmo com variações da criptomoedas, que prometia 10% ao mês. Nós temos aqui diante de nós um gênio, então, que descobriu que consegue dar 10% ao mês, 120% ao ano. Pelo amor de Deus.